Vou trazer informações agora a respeito do caso da mulher cabeleireira que foi vítima da ação violenta de um criminoso. O corpo dela foi identificado ainda ontem, mas ela foi encontrada na madrugada de terça, de segunda para terça, corpo jogado no chão, perfurações de faca, atropelada e durante todo o dia a polícia trabalhou para tentar identificar a mulher. Depois que veio a resposta de que se tratava de uma mulher, 31 anos, cabeleireira, moradora da região do Saci, as investigações foram se amildando e a polícia foi indicando possibilidades para esse crime. Hoje foi o velório e o sepultamento, que foi acompanhado de perto pelo repórter Tiago Mello, que traz informações para nós ao vivo. Tiago. Boa tarde, Olson. Novamente a você e a todos que nos assistem. A Aretha morava no Saci com uma avó, mas a casa do pai ficava no Bela Vista 2. Lá ela foi velada hoje pela manhã em clima de muita comoção. O velório aconteceu na casa do pai da vítima no bairro Bela Vista. Amigos e familiares deram adeus à Aretha. Era uma menina muito amável, respeitava muito, principalmente os familiares, os amigos principalmente. Era uma pessoa que tinha muitos amigos, era muito social, era muito participativa nas atividades que nós fazíamos em família. Enfim, era uma pessoa que era muito carinhosa. Um grupo de vereadores de Teresina prestou solidariedade ao pai de Aretha, que é servidor da Câmara Municipal. Além da solidariedade que nós estamos prestando à família dessa moça, a Câmara Municipal de Teresina está exigindo das autoridades a apuração rigorosa desse crime bárbaro e a punição rigorosa também. A cabeleireira Aretha Dantas Claro, de 32 anos, foi brutalmente assassinada na madrugada da última terça-feira. Ela levou pelo menos 20 perfurações e ainda foi atropelada. O corpo ficou na Avenida Maranhão, zona sul de Teresina. O núcleo de feminicídio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa está com uma investigação. Familiares de Aretha foram ouvidos pela polícia. Por meio de pessoas próximas, nossa equipe apurou que a família suspeita de um ex-namorado, com quem a vítima manteve um relacionamento e chegou a morar na mesma casa. Os dois teriam terminado em função do comportamento agressivo dele. A polícia ainda não confirma. A delegacia de feminicídio, apesar do feminicídio ser um crime específico, mas a gente é uma delegacia que cuida de morte de mulheres, independente da razão. Então a gente não fechou nenhuma possibilidade, a gente está investigando todas, também porque está muito recente ainda já para fechar uma vertente e seguir só por uma vertente. Apesar da reserva na divulgação das informações, o coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa afirma que a investigação está avançada. Não existe crime doloso que não seja planejado e nem motivado. Às vezes, num milésimo de segundo, você planeja. Ninguém faz nada dizendo, eu não pensei. Isso é típico da racionalidade humana. Mas a investigação está operacionalizada e está sendo executada a contente. O corpo de Areta foi sepultado no cemitério Santa Cruz, no bairro Promorar. A família aguarda da polícia uma resposta. Até mesmo os inimigos que nós devemos tratar bem, imagine quem a gente gosta, não é isso? Então é contraditório isso. Eu não acredito mesmo nesse amor, não. O sentimento de tristeza, primeiramente, né? E também o sentimento de... com um pedido de justiça, que justiça seja feita. Só isso que a gente pede. E nesse momento, todas as equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa estão envolvidas nesse trabalho de coleta de provas para validar ou para descartar informações repassadas por familiares e amigos de Areta. Os policiais estão em campo, de acordo com a fala do próprio delegado Barreta. Pode haver novidades em relação a esse caso nas próximas horas, inclusive com possíveis prisões ou condução de suspeitos para oitiva aqui no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Portanto, a gente continua atento porque a qualquer momento pode haver novidade. João Elson, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa também investiga uma morte ocorrida ontem à noite, outra morte violenta na zona sul de Teresina. Foi assassinado um jovem de 18 anos de idade, o Carlos Alexandre Moreira da Silva. Ele era conhecido como bebê, já tinha passagens pela polícia por atos infracionais, mas era investigado por ato infracional de homicídio também em outros assassinatos ocorridos na zona sul de Teresina. O Carlos Alexandre foi morto num local lá no bairro Promorá, conhecido como Beco da Mariqueza, em um local maior lá, uma área que é conhecida como Celeiro, onde fica instalada uma gangue que atua ali naquela região. De acordo com informações repassadas pela equipe do delegado Danúbio, que cuida da zona sul de Teresina, o bebê, ele fazia parte dessa turma do Celeiro, se desentendeu com alguns membros da gangue e migrou para a Vila Irmã Dulce. Lá se aliou a pessoas do chamado Morro do Cambota, uma área também de tráfico de drogas já mapeada pela polícia. E lá também teria se desentendido com membros lá dessa gangue e teria retornado para a área do Celeiro. Só que lá ele estava sendo aguardado por desafetos e terminou sendo assassinado. A polícia já tem um indicativo de quem cometeu esse assassinato e a qualquer momento pode haver prisão em relação a esse caso. Joelson. Joelson.